Isso é bom, Dani! A cabotiru bom, de carnaval, me da passa. Bom, 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 me chama pa' despues, e sabotele. Bom, 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 me chama pa' despues, e sabotele. Assim, bom, assim, bom, carnaval a llegar. Assim, bom, assim, bom, não parar de balcerá. E sabotele, e sabotele. Pra me extra, um da bota. E sabotele! E sabotele. Se a Tauaiá ora me paça! E sabotele, e sabotele! E sabotele, e sabotele, e sabotele! Por mim. E sabotele! Quando eu nasci, aboam! E sabotele, e sabotele! E a porta se abo O varinha vóderé E a baraca de caminha E a voz doi E a voz doi E a voz doi E a voz doi Amém. 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 Amém.